Fala galera, beleza? Hoje tem vídeo do Puntoso aqui, nós vamos trocar as rodas, vamos botar as rodas 17 do T-Jet, já levamos na borracharia, já calibramos as rodas, com a calibragem bem baixa e nós vamos trocar as rodas, tirar essas 15, dar um talento nas rodas 15, dar um talento nas caixas de roda e nós vamos fazer algumas coisinhas aqui, então assiste esse vídeo até o final, já deixa o like, já deixa o comentário aí, fortalece aí, que esse projeto vai ser bem legal pessoal, vamos transformar esse ponto num ponto T-Jet, estamos com os para-choques, estamos com os fenders, aquela moldura que fica em cima da caixa de roda, né? E você não pode perder nenhum vídeo dessa série aí, nós vamos botar esse farol aqui, máscara negra também, vamos fazer muita coisa nesse carro aí, beleza pessoal? Vamos botar os bancos também, se você não viu os vídeos pessoal, vou deixar aí a playlist aqui embaixo do resgate desse carro e nós vamos abrir motão, vamos fazer um monte de coisa, hoje por enquanto vamos trocar as rodas, nós vamos fazer alguns testes, talvez a gente vai fazer o teste do para-choque ainda nesse vídeo, vamos botar o para-choque com o T-Jet, vamos ver se encaixa certinho, a gente precisa fazer alguma adaptação, então vale a pena, então vamos embora! Bom galera, desmontando aqui já, vemos que a, essa balança aqui já era, Essa bieleta aqui tá com jogo, deixa eu ver se o estralo sai no vídeo, aí está ruim a bieleta, com balança bieleta, terminal de direção, o axial tá tranquilo, E é isso aí, coisa que a gente vai fazer, beleza? Então vamos botar a roda aqui agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom galera, montamos aqui, e aqui a gente já tá fazendo os testes de alinhamento, tá pessoal? O para-choque não tá 100% alinhado, o para-choque já foi recuperado, certo? Então a gente vai ter que ter um trabalhinho aqui para poder alinhar, então eu vou colocar aqui só esse fender aqui, só para vocês terem uma ideia. Colocando aqui ó, botando a fita dupla face apropriada para isso aqui. Encaixando aqui, porque aqui não tem que encaixar mais embaixo, mas ele encaixa certinho. E ali embaixo tem que prender e tudo, mas o alinhamento vai dar certo. Beleza pessoal? Então, essa parte aqui do capô, como essa parte que foi recuperada, eu tô tendo dificuldade de fazer esse alinhamento aqui, porque ela foi um pouco achatada aqui ó. Então a gente vai ter que fazer um trabalhinho aqui, certo? Essa parte de cá tá até tranquila, tá pessoal? Aqui eu não apertei nos parafusos, botei só no lugar para poder ver. Mas, eu vou botar o farão no lugar aqui. E vai pegar um alinhamento legal aí. Só dá um pouco de trabalho, tá pessoal? Os para-barros. Os para-barros pessoal, ele encaixa aqui, tá? Só que tem que forçar um pouquinho a coisa aqui ó. Por exemplo aqui ó, tá dando uma sobra, tá vendo? Tem uma sobra, mas se empurrar o para-choque um pouquinho para dentro e puxar o para-barros um pouquinho para fora, ele pega. Aí ele vai ficar um furo aqui embaixo, onde tá meu dedo aqui e aqui em cima e ele vai pegar tranquilo. Só esse furo do meio aqui que não vai ter onde encaixar, mas ele vai, na hora de botar no lugar aqui, ele vai dar bom. Beleza pessoal? Porque assim, como o para-choque ficou, acho que ficou muito tempo parado, né? Também pegou muito sol, então pode ser que ele tenha dado uma empenada de leve. E o pior de tudo, né? Ele foi recuperado aqui, né? Então quando a gente compra lá, e vê que essa voltinha aqui, ela tá diferente da de calo. Tá vendo uma diferença grande aqui. Mas a gente vai tentar ajustar, a gente vai tentar dar uma esquentada aqui, vai tentar puxar isso aqui um pouco para fora, para isso aqui um pouco para dentro, para ele poder voltar a preencher esse espaço aqui. Então, ou seja, não é algo que é impossível de conseguir, de arrumar não, tá pessoal? E o laranja, ele tem uma curiosidade engraçada, né? Por exemplo, quando você bota nesse ângulo aqui, ó, dá até uma ilusão de ótica que parece que o para-choque e o capô é da mesma cor. Olha que doido esse negócio. Dá uma ilusão de ótica engraçada, né? Parece que tudo é da mesma cor, né? Mas aí quando a gente vê para o lado de cá, a gente vê vermelho e laranja, né? Por isso que essa cor é muito especial, porque ela é uma cor que ora, dependendo do ângulo, ela é vermelha, e ora, dependendo do ângulo, ela é bem laranja. Né? E é isso aí, pessoal. A gente não vai conseguir testar aí no para-choque traseiro, tá? Mas a gente vai conseguir testar, a gente vai gravando o vídeo para vocês aí, certo? Então a gente testei os fenders aqui, né? Botamos as rodas, tá bem alto, tá, pessoal? Então o que eu tô precisando? Tô precisando da mola do T-Jet original para ele poder sentar, certo? Não tô pretendendo botar a mola esportiva, só achar do T-Jet original eu vou botar, tá, pessoal? Esse para-choque aqui original e essas grades estão à venda, tá, pessoal? E as minhas rodas originais estão à venda, tá? Ela tá com um raladinho aqui, e esse raladinho eu vou arrumar, tá, pessoal? Então você que tem interesse aí de comprar uma roda aí do Punta LX15, pneu 19560, certo? Os pneus são todos iguais, são todos do LOP. Tem uns que estão pouco gastos, outros estão até mais ou menos, tá? Mas as rodas vão pintadas e invernizadas, tá, pessoal? Esses raladinhos tudinho eu vou pintar, vou deixar elas zeradas e vou estar em breve anunciando o LX. Então se você estiver vendo esse vídeo aí e de repente você tiver interesse nas rodas aí, tá, pessoal? Me procura no Instagram, tá? Ou eu vou deixar o link do Instagram na descrição, você manda um direct lá e a gente conversa. Beleza, pessoal? Porque querendo ou não, eu preciso vender essas rodas para poder curtir o projeto. É um projeto caro. Certo, galera? Então é isso. Então se inscreve no canal aí, deixa o like. O projeto tá andando. Os próximos passos é fazer a máscara negra, tá, pessoal? A gente vai fazer a máscara negra, vai polir essa lente, vai ficar top. Vai ficar máscara negra igualzinho do T-Jet mesmo. Certo? E é isso aí. Beleza? Vou desamassar aqui atrás, tá, pessoal? Aqui, vocês viram o primeiro vídeo, eu mostrei para vocês o carro todo. Você quer ver todos os detalhes desse carro, como é que ele estava? Como ele estava meio aqui abandonado. Você vai assistir o primeiro vídeo, vou deixar o link aí também na descrição. Beleza? Então até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.